Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o caramelo, que é o mais novo lançamento da linha Candy, da Tipos. E eu vim contar pra vocês o que foi que eu achei, quais foram as minhas primeiras impressões com esta fragrância. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa logo o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, ok? Gente, essa é a apresentação. Ele vem nessa caixinha com essa roupagem lindíssima, com esse desenho de caramelo, com essa cauda escorrendo, que já dá vontade de comprar só pela embalagem, que realmente é muito incrível. O frasquinho é como todos os outros da linha, quadradinho, compacto, com adesivo atrás, com o desenho do caramelo. O mesmo desenho que tem na caixinha, tem no frasquinho. A apresentação já ganha o meu coração de cara, gente. Já dá vontade de comprar só pela apresentação. Muito fofa! O caramelo foi lançado agora, ele está classificado como um frutal gourmand, e ele tem 55ml de volumetria. A marca diz que esse perfume tem como nota de topo, mandarina, grapefruit, bergamota e pimenta pink. Notas de coração, tuberosa, jasmin, ilanguilang e muguê. Notas de fundo, patchouli, baunilha e o caramelo. Gente, o caramelo tem cheiro de caramelo. Tem muito cheiro de caramelo, sério. Eu não sei como, mas eles conseguiram colocar dentro desse frasquinho o mais absoluto cheiro de caramelo. É muito perfeito, gente. É um aroma natural de caramelo. Não sinto nada sintético. Ele é zero sintético. Sabe aquelas balinhas de caramelo? Aquelas balinhas quadradinhas que vem enrolada num plástico transparente? Aquela que gruda no céu da boca? É exatamente o cheiro dessa balinha de caramelo que eu sinto. Tipo balinha toffee mesmo. É exatamente esses cubinhos aqui, ó, de bala de caramelo. Gente, é muito cheiro de caramelo. É cheiro real. Parece que derreteram aquelas balinhas de caramelo e colocaram dentro desse frasco. É muito delicioso, gente. Dá água na boca, dá vontade de beber esse perfume. É uma criação divina, maravilhosa. Na minha opinião, a marca foi muito fiel à proposta. Porque o caramelo tem realmente cheiro de caramelo. Eu não sinto nada além de caramelo. Não sinto as notas frutadas. Não sinto as notas florais. É puro caramelo, gente. Ele não tem evolução. Pelo menos na minha pele, não. Ele abre com muito cheiro de caramelo e permanece assim até o fim. É caramelo do início ao fim da fragrância. É um perfume muito bem feito. Muito bem elaborado. Ele é bem doce. Ele é quente. Ele é sedutor. É perfume pra formiguinha realmente, gente. Porque ele é bem doce, tá? Se você não gosta de perfume doce, corre dele. Porque ele é realmente muito doce. É aquela fragrância que te aquece, sabe? Nada enjoativo. Não incomoda. Muito pelo contrário. Ele é super confortável. É aquele cheirinho viciante. Que dá vontade de ficar cheirando o tempo todo. Muito bom. Então, se você é formiguinha e ama um docinho, ama um cheirinho gourmand, cheirinho de sobremesa, você precisa conhecer o caramelo. Eu me sinto, gente, uma verdadeira sobremesa ambulante. As pessoas que estão à sua volta não vão sentir cheiro de perfume, tá? Não vão assimilar que é cheiro de perfume que você está usando um perfume doce. Não. Elas vão pensar que tem alguém comendo um doce, uma sobremesa. Ele é muito perfeito. Quanto ao desempenho, ele projetou por uma hora na minha pele e depois ele ficou mais rente e fixou por umas quatro horas. Ele ficou super tranquilo na minha pele. Nada bombástico, tá? Não é aquela fragrância que invade o espaço, que incomoda, que agride o olfato alheio. Não. Ele é muito aconchegante, muito delicioso. A fixação na minha pele foi baixa, mas na roupa ele grudou, gente. No dia seguinte eu ainda senti o cheiro dele na minha roupa. Eu amei demais. Eu achei esse perfume muito perfeito. A Tipos está de parabéns. Arrasou muito. Mandou muito bem. Super aprovado. Então, meu povo, eu espero muito que vocês tenham curtido. Como eu sempre gosto de lembrar a vocês, fixação, projeção é algo muito pessoal, gente. Muito individual. Essa foi a forma com que essa fragrância se comportou na minha pele. Mas talvez na sua pele seja diferente. Talvez fixe mais. Talvez projete mais. E tá tudo certo, tá tudo ok. É realmente assim que funciona, tá bom? Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês já conhecem o caramelo, o que vocês acharam. Me contem tudo porque eu quero muito saber, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijão. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.